Fica de quatro moça, que eu vou tacar com força Fica de quatro moça, que eu vou tacar com força sem medo Vai, que eu vou te dar carinho, vou te tacar beijinho Eu vou te dar carinho, vou te tacar beijinho sem medo Pode me dar seu grelo, que eu vou chupar seus peitos Vou te comer no pelo sem medo Fica de quatro moça, que eu vou tacar com força Fica de quatro moça, que eu vou tacar com força sem medo Vai, que eu vou te dar carinho, vou te tacar beijinho Eu vou te dar carinho, vou te tacar beijinho sem medo Pode me dar seu grelo, que eu vou chupar seus peitos Vou te comer no pelo sem medo Fica de quatro moça, que eu vou tacar com força Fica de quatro moça, que eu vou tacar com força sem medo Vai, que eu vou te dar carinho, que eu vou te tacar beijinho Eu vou te dar carinho, que eu vou te tacar beijinho sem medo Pode me dar seu grelo, que eu vou chupar seus peitos Vou te comer no pelo sem medo Fica de quatro moça, que eu vou te tacar beijinho Fica de quatro moça, que eu vou tacar com força sem medo Vai, que eu vou te dar carinho, que eu vou te tacar beijinho Eu vou te dar carinho, que eu vou te tacar beijinho sem medo Pode me dar seu grelo, que eu vou chupar seus peitos Vou te comer no pelo sem medo